Por que a metformina tem que ser utilizada após as refeições? Como é que ela funciona? Para que ela serve? Quais são os efeitos colaterais? Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a metformina e você vai entender qual é o fundamento de um médico te orientar e prescrever para você utilizar ela depois do almoço, depois da janta. Você quer entender isso? Então acompanha esse vídeo. E antes disso, eu queria me apresentar, te convidar para se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Aqui eu falo sobre diabetes, tireoide, emagrecimento, hormônios. É um conteúdo gratuito e aqui eu oriento muito sobre essas questões. Então vamos lá. A metformina é uma medicação utilizada desde a década de 50, em larga escala. Então já temos um grande conhecimento a respeito dessa substância que é bem segura e ela atua na sensibilidade à insulina, fazendo com que a insulina consiga ter uma ação melhor no corpo. A insulina tira a glicose do sangue e coloca nos órgãos. Então ela consegue reduzir os níveis glicêmicos, aumentando a sensibilidade desse hormônio. Também atua o nível hepático, reduzindo a produção de glicose pelo fígado e a nível muscular, aumentando a captação de glicose pelo músculo. E por que ela serve? Então ela serve para melhorar o controle glicêmico. Classicamente tem sua indicação para o diabetes tipo 2, em casos selecionados para o diabetes tipo 1 e para síndrome dos ovários policísticos, quando eles têm uma resistência periférica à insulina. E quais são os efeitos colaterais da metformina? Então náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia. Inclusive o comprimido de metformina pode aparecer nas fezes, porque muitos componentes da fórmula não são digeridos, absorvidos pelo corpo. Mas a substância, o princípio ativo é, então a metformina está fazendo efeito igualmente. Não precisa se preocupar em relação a isso. Outra questão é o risco de acidose lática, que é um efeito colateral grave da metformina. Então tem que prestar muita atenção na função renal e também tomar cuidado com o contraste da tomografia, porque isso pode precipitar uma acidose lática. O médico sempre tem que ter precaução em relação a isso. O uso durante a gestação e a amamentação vai ficar a critério do seu médico. Não existe um consenso universal sobre isso. Cada paciente tem que ser individualizado, até para pesar o risco pelo benefício do uso dessa substância na gestação. O uso pediátrico para menores de 10 anos também não é permitido, porque carece de estudos que comprovem o benefício. E agora, por que a metformina tem que ser utilizada após as refeições? Para tentar evitar o efeito colateral dela. Então fazendo isso de maneira comprovada, você diminui os efeitos gastrointestinais, tomando após as refeições. Então é por isso que o médico utiliza essa estratégia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui e também comenta se isso te ajudou de alguma forma. Um abraço!